Eu, você nos dois Aqui nesse terraço A beira-mar O sol já vai caído E seu olhar Parece acompanhar A cor do mar Você tem de ir embora A tarde cai Encorre e se desfaz Escorreceu O sol caiu no mar E aquela luz Lembra de um senso anel Você e eu Eu, você nos dois Sozinhos nesse par A meia-luz E uma grande lua Saiu do mar Parece que este par Já vai fechar E é sempre uma canção Para cantar Aquela velha história De um desejo Que todas as canções Têm pra contar Eu vejo aquele beijo Eu, você nos dois Aqui nesse terraço A beira-mar O sol já vai caído E seu olhar Parece acompanhar Acorta o mar Você tem de ir embora E a tarde cai Em cor e se desfaz Escorreceu E o sol caiu no mar E aquela luz Lá embaixo Você acendeu Você e eu Eu, você e nós dois Sozinhos nesse par A meia-luz E uma grande lua Saiu do mar Parece que esse bar Já vai fechar E é sempre uma canção Para contar Aquela velha história De um desejo Que todas as canções Tem pra contar Eu vejo aquele beijo Aquele beijo Aquele beijo